Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou mostrar pra vocês mais coisas que as pessoas jogam no lixo aqui nos Estados Unidos vou mostrar pra vocês coisas que as pessoas não querem mais ou esvaziam o seu storage e jogam fora então eu vou aproveitar e vou mostrar tudinho aqui pra vocês, tá? espero que vocês gostem do vídeo se você gostar, não deixe de compartilhar com um amigo aqui é o lixo de um storage e olha só, tem um sofá aqui tem um colchão, mas esse aqui já parece que faz dias que tá jogado aí um tapete ali que já tá até meio podre já mas o sofá parece que está em bom estado, olha não tá rasgado olha só, é o de três lugares e o de dois lugares e aqui tem mais coisa tem uma tábua de passar olha, a tábua de passar tá boa, gente olha aí, aí dentro jogaram comida um tapete olha, aqui atrás tem mais uns colchões, tá bem finho, né? aqui tem outro olha, e aqui tem mais coisa, gente olha, tem essas cúpulas de abajur estão bem novinhas, olha só, gente estão super em bom estado tem um escorredor de pratos, estão vendo? tem muitos livros tem uma caixa de videogame várias caixinhas, olha aqui tem fichário olha quanto fichário tem aqui vamos ver que mais que tem aqui perdido gente, tem olha só, tem óculos tem um óculos de sol tem mais uns óculos ali eu não vou mexer mais, né? aqui tem livros olha quanto livro tem aqui tem mais livro aqui e isso daqui o que que é? vamos ver o que que é isso aqui gente, olha só isso daqui o que que é tipo um colar ou um... não sei o que que é ali tem mais coisas olha, aqui tem caixinhas caixinhas que seriam o que? caixinhas de joias? não sei o que seria eu acho que sim é mesmo, olha seriam caixinhas de joias mas não tem nada tá vazia olha, isso aqui seria de Swarovski estão todas vazias será que estão todas vazias? será que não tem nada? sim, estão todas vazias, gente deixa eu colocar aqui e olha mais árvore de natal o pessoal adora jogar fora árvore de natal vamos ver nessa caixa aqui o que que tem mais de coisas olha gente, olha só que legal isso daqui é pra colocar petisco você coloca o molho aí na frente coloca os petiscos mais tigelinhas olha só que legal que bacana, gente são duas iguais ó novinhas embrulhadas vamos ver o que que tem mais aqui olha, tem mais utensílios de cozinha olha isso daqui é pra guardar também coisas na geladeira pra você guardar tipo frutas picadinhas ó você coloca aqui cenourinha e o molho aqui no meio tomate e tem a tampa que legal muito legal tudo isso olha que bonitinha essa bandeja gente de gatinho aqui tem mais olha um pote com tampa e esse negócio aqui embrulhado o que será que é? deixa eu colocar aqui no chão pra mostrar pra vocês olha La Cocina Italiana quem vê pensa que eu falo italiano, né? ai óleo de oliva ai que bonitinho ai gente eu gostei desse será que eu levo esse pra mim? não sei achei tão bonitinho La Cocina Italiana mamma mia olha olha aqui tem mais coisa de cozinha pessoal deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor que esse negócio tá me atrapalhando e olha só aqui tem outra árvore de natal lacrada tão vendo? eu nem vou abrir mas outra árvore de natal na caixa lacradinha tão vendo? ó ó o tamanho que ela é e a cigarra cantando gente olha aqui ah isso daqui é legal gente isso aqui é pra colocar panela em cima isso aqui é bacana olha aqui tem outro olha pra você colocar panela em cima tem mais louça aqui ó opa não quero quebrar hein um pratinho que tem desenhado umas olivas aqui vou ver esse prato olha que prato bonito novinho gente isso aqui não foi nem usado ó tá até com a etiqueta vamos ver o que tem mais aqui perdido mais um copo olha esse aqui é um copo de uísque gente ai que lindo olha ele é desenhado achei muito bonito espero que venha alguém buscar essas coisas eu já tenho tanta louça lá em casa olha esse copo lindo olha tá tudo embrulhadinho vocês estão vendo? ah não esse daqui eu vou ter que levar gente dois Simpsons um canecão um canecão de chope que os Simpsons bebe a cerveja dele achei muito legal que bacana vocês viram? então nos lixos dos storage o pessoal joga muita coisa talvez eles vem esvaziar o storage e as coisas que eles não querem mais eles colocam aqui pra jogar fora e esses corredores gente olha só tá novinho pra você colocar na pia aqui fica até a água pra não molhar a pia e esse lado aqui você coloca pra água escorrer dentro da pia muita coisa e os livros também que dó que dá né? aqui tem mais coisas será que tem alguma coisa nessas caixas? não aqui acho que é só papelão mesmo olha aqui tem a tampa aquela caixa ali tem a tampa e aqui o que que tem? uma caixa vazia outras caixas vazias e aqui tem um jogo tem um saco com plantas que morreu tem esse joguinho muito bonitinho olha tá todas as outras peças deles aqui olha dos carros tomara que tenha alguém pegar esse joguinho tá completo é só limpar esse negócio que tá aqui em cima esse plástico que tá aqui em cima vocês tão vendo? é tipo alface que eles jogaram aqui no saco e apodreceu e ficou essa cor verde horrorosa então gente isso é tudo que tinha aqui nesse lixo desse storage que tá aqui esse galpão grandão e eu acho que vou levar esse caneco de chope ali que eu achei ele muito lindo as outras coisas eu vou deixar que provavelmente vai passar alguém por isso gente e olha só isso daqui que eu pensei que era um negócio de cortina ou um colar na verdade é um terço tão vendo? de madeira e olha que legal aqui olha tá o crucifixo pequenininho que bonitinho gente ah desculpa caiu ali ó aqui tá o crucifixo olha mas eu não vou deixar isso aqui jogado no lixo então isso daqui eu também vou levar eu falei pra vocês que eu ia levar só o copo de chope do Issymson vou levar isso daqui também porque eu acho um pecado deixar aqui jogado enfim essas são as coisas que tinha aqui muita coisa boa na caixa gente na caixa bom pessoal então esse foi o nosso vídeo o que tem no lixo dos storage aqui nos Estados Unidos agora todo final de semana nós queremos fazer uma série além de mostrar o que a gente compra nos storage agora nós vamos mostrar o que tem no lixo dos storage espero muito que vocês gostem se você gostou deixa aí nos comentários se você quer que a gente grave mais o que tem no lixo dos storage não deixe de nos seguir nas redes sociais no facebook e no instagram adeline camargo oficial e de compartilhar com um amigo se você gostou tchau até o próximo vídeo tchau